Comunidade Shiba Brasil! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje a gente vai falar sobre duas baleias que acumularam em mais de 20 milhões de reais em Shiba Nino nas últimas 24 horas, fechou? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, se você gostou, já deixa seu gostei. Se você ainda não faz parte da Comunidade Shiba Brasil, a Comunidade de Futuros Milionários, já se inscreve no nosso canal e vamos pra cima, senhoras e senhores. Vamos que vamos! Galera, a nova baleia adiciona 310 bilhões de Shiba Nino, enquanto outra conquista 220 Shiba. Vamos entender melhor, fechou? Olha isso aqui, galera. Duas baleias misteriosas arrecadaram 4,83 milhões de dólares em Shiba nas últimas 24 horas. Senhoras e senhores, aí eu te pergunto, o preço tá barato, você acha que vai continuar barato assim? Não, ele vai ficar barato porque as baleias querem comprar o preço barato, beleza? É isso que vai acontecer. Então, galera, é certamente aí um dos melhores momentos pra gente acumular Shiba Nino, fechou? Até porque, galera, baleia não entra pra perder. A gente tá falando aqui de mais de 20 milhões de reais, beleza? É realmente volume financeiro significativo. Os dados do Etherscan revelaram recentemente que uma nova baleia acaba de acumular um impressionante 310 bilhões de Shiba Nino, no valor de 2,8... 2,8 milhões de dólares, em uma transação significativa executada cerca de 5 horas atrás. A compra ocorreu por meio de uma das carteiras associadas à Coinbase, marcada como Coinbase 10. Beleza? Senhoras e senhores, aqui tem uma descrição aqui da transação, beleza? Então, ele mandou aqui, ó, da Coinbase 10 até a outra carteira aí dele. Quantidade, galera, olha isso aqui. 310 bilhões de Shiba Nino, galera. Isso aí é realmente bizarro, tá? Outra baleia misteriosa acumulou 2 milhões em Shiba Nino, senhoras e senhores. Essa baleia aí, ela não está sozinha, beleza? Galera, é questão de entender os ciclos do mercado, entender que o mercado, ele vai ter ciclos de alta e vai ter ciclos de baixa, beleza? E a melhor forma pra gente aproveitar as oportunidades é comprando na baixa, beleza? É fazer exatamente igual os tubarões fazem, beleza? Igual as baleias fazem. A gente tem que olhar pra esses caras pra tomar a nossa atitude, beleza? Porque senão você vira uma sardinha no mercado. E se você vira uma sardinha no mercado, você vai pagar a conta, vai pagar o almoço dos tubarões, dos grandes players. É assim que funciona. Não existe almoço grátis no mercado financeiro, senhoras e senhores. Depois disso, outra baleia misteriosa acordou e adicionou um gigantesco 220 bilhões de Shiba no valor de 2 milhões de dólares à sua carteira em uma transação significativa. De acordo com os dados fornecidos pelo Etherscan, a misteriosa carteira agora contém um hercúleo de 546 bilhões de Shiba. Galera, isso aí é avaliado mais de 25 milhões de reais, tá? Isso a gente tá falando só de uma carteira, beleza? Então, tipo assim, o que eles estão falando aqui é que nas últimas 24 horas essa baleia fez essa transação de 2 milhões de dólares. E aí, pra carteira que ela mandou, então, por exemplo, aqui, ó, quer ver? Vamos lá. Aqui, ela mandou aqui pra esse endereço aqui, ó, beleza? Nesse endereço já tem aí um total de 546 bilhões de Shiba, beleza? Então, realmente, galera, pra mim não existe prova maior de que esse é o melhor momento pra gente comprar, beleza? Não existe prova maior porque, cara, mercado tá em baixa, tá em promoção e quem aproveitar agora, nesse momento, vai comprar barato, beleza? É assim que funciona, beleza? A gente tem que fazer igual as baleias. Ao invés de ficar comprando na alta e vendendo na baixa, você tem que comprar na baixa e vender na alta, beleza? Essa que é a ideia. E aí, eu já vou aproveitar também pra falar da nossa comunidade VIP, galera. São o nosso link de checkout, tá? Da comunidade VIP. Galera, se vocês tiverem interesse, vai lá, você vai ter 7 dias de garantia. Caso você não queira, é só pedir o reembolso na própria QI-Fi, na própria plataforma, e você vai ter imediatamente, beleza? Então, cara, isso aqui é acesso imediato. E a gente tá cobrando um valor mensal de 50 reais por mês, tá? Isso aí é ridículo, é muito barato, é muito pouco em relação ao potencial de lucro que isso pode colocar no seu bolso. Não só no seu, mas de todo o resto da comunidade VIP, inclusive o nosso, tá? Então, cara, a gente tá lá, tudo, tudo que tá sendo falado na comunidade Shiba Brasil VIP, a gente coloca o nosso dinheiro. A gente não sai falando, ah, não, compra isso aqui, compra aquilo ali, e a gente fica de fora. A gente, não, a gente vai falar pra vocês só as oportunidades que nós mesmos estamos investindo, que a gente mesmo esteja com a nossa grana naquele investimento, beleza? Porque, cara, não fazer isso pra mim seria um golpe, e não é isso que eu faço, não é esse meu propósito também, não é da minha índole. Então, galera, realmente aproveita porque o valor entregue tá muito maior do que o preço que a gente tá cobrando, fechou? Então, vamos lá. Vamos continuar. No total, as duas baleias misteriosas adicionaram 531 bilhões de Shiba no valor de 4,8 milhões de dólares, as suas carteiras por meio de duas transações separadas nas últimas 24 horas. No entanto, o referido desenvolvimento não teve nenhum impacto imediato no preço do Shiba Inu. Até o momento, o Shiba está sendo negociado ao preço de 5,09, com uma queda de 1% em relação ao último dia, com um volume de negociação de 24 horas de 89 milhões de dólares, beleza? Então, galera, pra mim, eu juro que é óbvio, tá? Tipo assim, eu vou aproveitar esse momento pra comprar uma máxima de Shiba, de outras criptomoedas, que eu também acredito no potencial delas, beleza? Porque esse é o momento. O momento que tá toda sardinhada, desesperando, é o momento que você tem que começar a comprar, beleza? Quando a sardinha, quando, cara, o investidor pequeno, ele vai ficar em euforia quando o mercado tá subindo, aí tem aquela famosa fome, que é o Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Então, aí a sardinha, os tubarões levam o mercado pra cima, aí a sardinha vê que a Shiba subiu 10% nas últimas 24 horas, aí ela, nossa, preciso comprar a Shiba, preciso comprar a Shiba, aí compra muita Shiba, muita Shiba, muita Shiba. E aí, o que que acontece? Ah, o mercado derrete, senhoras e senhores. É isso. É euforia e desespero. Os tubarões, eles precisam disso pra fazer você e eu pagarmos a conta dele. Então, eu recomendo que você não faça isso. Fechou? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu gostei. Se você ainda não faz parte da comunidade Shiba Brasil, a comunidade de futuros milionários, já se inscreve no nosso canal e vamos pra cima, senhoras e senhores. Vamos que vamos. Se as baleias acreditam, quem somos nós pra duvidar de Shiba Inu, senhoras e senhores? Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.